Fala, rancheiros! Voltamos com a árvore de Natal. Os dois laços que eu fiz agora... Olha lá, o dia inteiro aprendendo a fazer laço. Esse aqui eu vou até jogar fora, misericórdia. Como montar uma árvore de Natal? Quatro anos. Vou comprar outra estrela também. Uma maior. E agora tem pisca-pisca. Só o negócio lá, que eu não achei o festão. Montinho. Vamos montar então. Foi nas lojas, mas não achei. Qual tem que começar primeiro? Pisca-pisca. Não, porque é o último. Não, porque o vídeo fala é o pisca-pisca. Passa um por meio. Você viu quantos metros é esse? Três. Três. Três e meio. Você testou? Olha a tomada, mano. Como é que você vai ligar a cor de rosa? Não é a cor de rosa. Que bosta. Eu acho que não é a cor de rosa. Ah, mulher. Eu falei de eu ter pedido luz branca. Eu pedi luz branca, não amarela. Ou... Como que você não testa? Aperta o botão aí. Não, amor. Não vai mudar. Não tem nem botão. Olha o botão que eu tenho. Você não mudou, eu sou amarela. Bom, mas calma isso é amarela. Tira o tomado, né? Essa árvore já tá me passando errado. Vai pôr no bolinho. As bolas bonitas não tem que ser só de um lado? Com os laços? Não sei, então. A mulher do vídeo falou que não pode ficar assim, ó. Por que não? Porque tem que ficar assim. Agora, como que eu vou fazer o aparato? Ficar assim? Você vai montar tudo de um lado só? Você vai montar tudo de um lado só? Não sei. Não é melhor colocar os laços primeiro? Sei. Ele dobra assim. Ela mostrou no vídeo. Ele não para. Ela fez alguma coisa assim, ó. De travar assim. Acabei de ver, ó. Olha o jeito que tava. Tava bonitinho. Você colocou tudo de um lado ou foi que eu arrumava? Ah, os laços eu coloquei de um lado só. Então não. Deixa eu colocar desse lado então. Deixa eu amarrar os laços primeiro. Um lado só. Estou colaborando com as regrimas. Um lado só. Um lado ponto. E aí, o que eu vou fazer? Um lado só. E aí, a gente vai gravar os laços depois. E as bolas bonitas, ficou tudo para cá, o que mais? Bola bonita? Tem, aqui ó. Ai, não consigo amarrar o laço. Pronto. O melhor é só dar mano em uma volta. Não sei lá se tiver que tirar. Precisa de uma cena porque não sai. Pega logo dos lados. E o rosa? É. Qual galho? Aqui. Esse aqui? Esse aqui. Aqui. Mais aqui. Aqui? Tem que ser mais aqui né? É. Cala. Nossa senhora parece que não está gelando. Não. Vai quebrar as bolinhas. Aqui. 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 Estão carregadas aí já né? Vem para cá. Dingobel, dingobel. Acabou. Não foi mal. Não foi mal. Não foi mal. Um jornal. Um jornal. Um jornal para caro. Para chuchu. Aqui. Um buraco. Um buraco. Um buraco. Um buraco. Quer virar? Uhul. Uhul. Um buraco. Um buraco. Uhul. A Silasca aqui tá feia, hein? Tira ele, então. Não, amor. Pedirar o doceiro. Pedirar o doceiro de assistir Crouch. O quarto do homem de índios marítimos e espíritos natais. Que viagem é essa que você tá falando? Nunca assistiu esses filmes no Natal ou sempre passa na prisão? Não, no Natal eu passo com menos. Como é que tá ficando bonitinha? Não terminou ainda, ó. Ela não acende? Não, né? Foi R$4,50. Como é que vai acender? É que acender a mais cara, certeza. Vi que acende. Tem que colocar o sininho aqui em cima pra ver o sino do Natal. O sino do Natal. Nossa, que lindo! Que lindo! Eu acho que ele tá durando fazer o Natal. A cara dele de feliz, gente. A cara tá muito feliz. Tch 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 tch. Tá uma bolinha atrás aqui. Esse não vai usar, né? Ai, amor E mais laço lá, quer pegar? Não, já tá muito cheia a árvore Virou o outro lado que vai ficar Pronto Que muito cheia a mulher lá do YouTube Lá colocou Mil bolas Ela tinha quantos metros? E que vem também, vou comprar uma árvore de R$1,80 Essa árvore aqui Porque o que eu conheço vai ficar 10 anos Sendo montado A gente vai quebrar o negócio Por que que tá mó assim? Assim mesmo? É você Assim mesmo Falta um sininho As bloqueiras fazem umas árvores tão bonitas Por que que a minha não faz assim? Fazer um take, não vai ficar Olha o cara Essa é a nossa primeira árvore do Natal Então esse aí foi o vídeo do Natal. Ela não me esperou, foi lá e comprou todas as coisas, ia gravar comprando, mas ela já comprou tudo e a gente montou a árvore do Natal, tem as bolinhas, os laços que ela comprou, os laços que ela fez, tocou a estrela também, pegou o maior, é legal. Então, é isso aí, agora a gente vai jantar, tô parado de fome, deixa o like, primeiramente Feliz Natal, né? Já vai estar perto do Natal, então Feliz Natal pra quem tá assistindo esse vídeo e deixa o like, ativa o sininho da notificação e tem vídeo todo dia. Fala, Rachira. Fala, Rachira. Não gosto de falar. Não gosto de falar. Então é isso aí. Fui. Tchau.